O jovem foi assassinado com vários tiros dentro de casa, na Serra. A vítima não tinha passagens pelo sistema prisional, de acordo com a polícia. Vamos entender esse caso? Balança. A casa da vítima fica nessa rua, no bairro Nova Carapina 1, na Serra. O crime aconteceu no final da tarde, às 5h40 da última segunda-feira. A mãe da vítima teria presenciado tudo. Olha só, gente, quem acionou a equipe da polícia, informando o que aconteceu, foi a mãe da vítima. Assim que a polícia chegou, ela informou que pelo menos dois homens, ela não conseguiu dar detalhes de como estava vestido, que arma utilizava, se tinha capuz, ela não conseguiu detalhar exatamente a fisionomia. Ela só contou que dois homens desceram as escadas, a casa deles fica numa parte inferior, aqui de um prédio. E aí, esses dois homens foram direto para o quarto, onde a vítima, o Matheus, estava. E começaram a atirar. Depois disso, eles fugiram. E a mãe, desesperada, só teve tempo de acionar a polícia. Ela estava dentro da casa dela, o filho também, quando tudo aconteceu. A vítima foi identificada como Matheus Alves Teodoro, tinha 19 anos. A polícia informou que o jovem foi atingido por 17 disparos. Estivemos no local do crime, mas nenhum familiar estava em casa. Segundo moradores, mãe e filho moravam há muito tempo na região, na mesma residência, mas não quiseram passar mais detalhes sobre a tarde do homicídio. E também preferiram não gravar entrevista. Segundo a Secretaria de Justiça, a vítima não tinha passagens pelo sistema prisional.